Esse aqui é uma chamada de salves que eu estou fazendo Então deixa o seu nome, o nome da sua cidade e o estado que você mora, certo? Então deixa aí pra nós no comentário que eu vou estar mandando um salve pra você, mano E se não é inscrito no canal, se inscreva A galera tá chegando, tá apoiando, tá trocando ideia, certo? Então tamo junto, balanço a câmera ali E é nóis, mano Então deixa nesse vídeo aqui o seu nome, o nome da sua cidade e estado Que eu vou estar mandando aquele salve, mano Tamo junto, valeu, vídeo rápido, tamo junto